Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. O cantor Kevin Jones sofre tentativa de sequestro em Lauro de Freitas, na Bahia. E o momento exato foi filmado onde dois homens chegam armados e colocam armas em sua cabeça. Mas nesse meu dia o conteúdo eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações. E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Rapaziada, o seu like é super importante porque ultimamente o YouTube não está entregando os conteúdos. E com o seu like o YouTube vai entender que você está gostando dos nossos vídeos, beleza? Como falei para vocês anteriormente, dessa vez vamos falar do cantor de Arrocha, Kevin Jones. Uma notícia chamou a atenção nas redes sociais nessa última quarta-feira no meio do Arrocha. O que acontece, rapaziada? O cantor Kevin Jones chegou em um estabelecimento quando de repente dois homens desceram de um carro e tentou lhe sequestrar. Onde dá para ver nitidamente nas imagens que eles chegam ali armados e colocam a arma na cabeça do cantor. E após todo o susto, Kevin Jones veio a público e se pronunciou sobre essa situação. Mas primeiramente eu vou mostrar para vocês as imagens de seguranças que foram disponibilizadas para o público. Vejam... Pois é, rapaziada. Como vocês viram ali, Kevin Jones passando pelo momento para lá de assustador. Quando esses homens ali chegaram tentando lhe sequestrar. Cara, eu acho que a pessoa meio que é famoso, que trabalha nas redes sociais. Tem que tomar muito cuidado com essa questão de estar se expondo. Porque ultimamente tem muita gente, velho, que... É muita gente maldosa, velho. Mas enfim... E logo após todo esse susto, o Kevin Jones veio a público aí e se pronunciou falando que realmente aconteceu. Bom dia, bom dia, bom dia. Ah, meu Deus. Deixa eu passar aqui logo para tranquilizar vocês e também tirar essa energia de ontem que aconteceu. Uma situação como eu postei ontem. Eu até tentei disfarçar, mas como vocês me conhecem muito, vocês viram que tinha algo acontecido. E aconteceu. Ontem eu acordei super feliz. Falei que iria contar uma novidade para vocês. E quando eu saí, que eu ia para o local onde eu ia encontrar novidades e tal e tudo mais. Infelizmente eu sofri uma tentativa de sequestro. Situação horrível. Dois caras pararam o carro. Enfim, eu não quero nem entrar em muitos detalhes. Foram dois caras armados. Desceram. E aí botaram a arma na minha cabeça, os dois, e tentaram me levar à força para dentro do carro. No início eu já estava na porta do estabelecimento onde eu ia entrar. E aí o pessoal começou a gritar muito lá de dentro. E tenho certeza que foi Jesus. Porque eu me segurei. Infelizmente eu não sabia o que fazer. Também não tenho o que fazer quando a gente passa para uma situação dessa. Eu nunca passei. Eu não sabia como reagir. Eu só pedi para os caras terem calma. Eu digo, velho, calma aí, porra. Qual foi e tal. E aí eles tentaram. Pegaram para o meu pescoço tentando. Com a arma e tal. Enfim. E o pessoal gritou. E aí tenho certeza que foi a mão de Deus que fez esse cara me soltar. E graças a Deus eles fugiram e tal. E eu estou aqui bem. Graças a Deus. Não aconteceu nada. Desculpa estar trazendo isso aqui para vocês. Mas eu não ia conseguir aparecer. E eu sei que depois. Como tinha muita gente no local. Depois vão aparecer falando. E eu não queria, né. Causar isso. E só agradecer a Deus pelo livramento. Estou bem. Não tem nada. Aconteceu nada. Graças a Deus. Eu perdi só o celular. Ainda conseguiu levar o celular. E é isso. Não tenho mais nada a falar. Não sei só o que eram os dois caras jovens. Que assim como eu. Acho que. De. Vindo. De. De baixo. Eu acho que. Só quero que Deus abençoe vocês dois. Que vocês encontrem a paz. A minha eu já procurei. Que foi correr atrás. E conquistar as coisas no suor. Na luta mesmo. Deus abençoe que vocês saiam. Os caras tudo da minha idade. E eu estou aqui. Sou guerreiro. Vim de baixo. Da lama. E estou aqui. Com tudo. Graças a Deus. E é isso. Espero que Deus toque no coração aí. E vocês. Encontra a par de vocês. É isso. Tudo bem. Pois é rapaziada. Como vocês viram aí. Kevin Jones. Desabafando sobre essa situação. Que aconteceu com ele. Nessa última terça-feira. Velho. Que assustador. Mas graças a Deus. Está tudo bem. E não aconteceu ali. Algo pior. Porque eu acho que o trauma. Que a pessoa fica. Quando acontece isso com ele. É muito. Muito assustador. Você não consegue mais. Meio que sair sozinho. É muito complicado. Mas enfim rapaziada. O que vocês acharam aí. Da situação que aconteceu. Com o Kevin Jones. Deixa aqui embaixo. Nos comentários. Rapaziada. É só o vídeo de hoje. Lembrando a todos. Que ontem eu trouxe um vídeo. Aqui no nosso perfil. Falando sobre Tiringa. Que ele acabou sendo preso. Logo após. Ingerir bebida alcoólica. E causar acidente. Em terra talhada. Caso você não ver esse vídeo. Eu vou deixar no final. Deixe aqui para você ir lá. E dar uma conferida. Beleza? Bom gente. Muito obrigado. Um abraço. E até qualquer momento. E até qualquer momento.